E salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e, galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte, mano, a gente tá aqui no Car Park e hoje, mano, eu vou tá fazendo o quê, mano? Eu vou tá dando um rolê aqui, né, mano, com o Audi R8 do John Vlogs, né, galera? Recentemente ele comprou aí, né, mano, um Audi R8 2017 V10, né, galera? E aí, mano, eu falei que tal eu trazer um vídeo pra galera andando com o Audi R8 dele, mano, então é isso aí, mano, esse Audi que é idêntico dele, acho que só muda a roda, tá ligado? A roda e alguns detalhes mínimos, tá ligado? E é isso aí, galera, mano, hoje a gente vai tá jogando aí, né, mano, com o Audi R8 top demais e, primeiramente, eu quero parabenizar aí, né, mano, o John Vlogs, parabéns pela sua conquista, mano, mano, top demais o carro. E é isso aí, mano, ó, bora acelerar o carro, ó, mano, o carro já tá, mano, 120 por hora, tá ligado, mano, esse carro aqui tá forte, se liga no interior do carro, mano, ó, se liga, quer ver, ó, olha o interior do carro, mano, olha isso, mano, que interior top, galera, top demais o interior desse carro. E é isso aí, galera, mano, ó, bora que bora, ó, bora acelerar esse carro, ó, ó, quer ver as imagens pro fora, ó, bora que bora, galera, bora, chama. Mano, eu já trouxe também um vídeo andando no Audi R8 do... do Resende, mano, que é o mesmo carro, tá ligado? E é isso aí, ó, galera, ó, bora que bora, ó, R8zão, brabo do John, mano, é isso aí, mano, é, ó, olha, olha como que tá esse carro, mano, dá um close nesse carro. Você tá louco, rapaziada, mano, que carro da hora, ó, bora esticar, mano, ó, 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 bora, mano, bora acelerar o carro, mano, ó, bora ver se nós conseguimos, é, mano, ó, bora que bora, ó, chama. Chama, chama, fio, ó, ó, mano, já estamos 230, ó, mano, tá muito rápido, mano, estamos 280, 280, rapaziada, 300, mano, ai, velho, ó, se eu tivesse passado aqui com 300 por hora, eu tinha ganhado dinheirinho pro jogo, mano. Mano, 300 por hora, galera, mano, cê tá doido, mano, 300 por hora é velocidade pra caramba, mano, ó, ó, acerta, como é que vem, ó, vou ligar o pisca-alerta, ó, ó, quer ver, ó, ó. E agora eu não sei como é que desliga aqui, mano, bora ver o manual desse carro, velho, ó, bora botar aqui no manual, ó, bora que bora, ó, primeira, segunda, vai pra terceira agora. Terceira, mano, eu não sei andar muito bem no manual, ó, o trem, acho que agora tá na quarta já. É, mano, eu não sei não, velho. Ó, 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 vai diminuindo a potência, mano, ó, 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 ele cortando de giro, rapaziada. Eita, mano, cê tá doido, mano, bora passar aqui pro automático e bora acelerar essa nave, mano, ó, ó, ó o interior, mano. Ó a visão aqui do interior acelerando, ó, olha isso, mano, que top, mano, top, hein, rapaziada, cê é louco, velho. Sonho, mano. Rapaziada, mano, comenta aí qual é o seu sonho de carro, mano, o meu, pelo incrível que pareça, mano, o meu sonho de carro é um Audi R8 desse daqui, mano, do 2017. O antigo, mano, o antigo é da hora, mas, mano, eu ainda falo, mano, eu prefiro o 2017, tá ligado? Esses mais novos que é top demais, mano. Se Deus quiser, um dia eu vou ter um, e você, mano, o carro que você sonha, se Deus quiser, um dia você vai ter um, tá ligado? E é isso aí, mano, comenta qual é o carro do seu sonho, mano. Eu tenho vários carros dos sonhos, tá ligado? Vários, vários, vários. Quem não sonha em ter umas naves, né, rapaziada? E é isso aí, mano, ó, bora acelerar, ó, ó, o fiscal extra tá ligado, mano. Ó. Cê tá doido, mano, ó, bora aproveitar, mano, que a gente já, a gente já tá com o carro do John. Bora ali no drive-thru, né, mano, que tem um drive-thru por aqui, ó. Mano, eu tô pisando um pouco e o carro já tá 200 por hora. Ó, eu ia passar direto, mano. Ó, bora vir aqui, ó, no drive-thru, ó, drive-thru, ó. Bora pegar um lanchezinho, opa. Ó, eu acho que é aqui que pede. Calma aí que eu tenho que dar uma ré, mano, pra ser direto, velho, parece? Ô, ô, moça. Fala, meu filho, o que você quer? Ô, moça, eu quero um lanche, mano. Pode ser qualquer lanche, cê escolhe. Aí, valeu. Ô, meu filho, volta aqui. Ô, meu Deus, é que não é um lanche. Mano, bora pegar o lanche, rapaziada. Não dá nada, não. Olha, 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 olha como é que o John R8 vem. Olha como que ele vem. Cê é louco, ó. Aí, ó, meu filho, seu lanche. Valeu, moça. Obrigadão. Ó, já até passamos aqui no drive-thru, rapaziada, ó. Pega, mano. Ó, bora sair aqui, mano, ó. Vou comer ali no estacionamento, mano. Tá louco, mano. O John vai me matar se eu derrubar alguma coisa aqui dentro do carro dele. É isso aí, mano, ó. Ó, bora estacionar o carro aqui, ó. Não vou parar de qualquer jeito. Não vou estacionar certinho. Calma aí, bora dar aquela rézinha, rapaziada. Aqui é piloto, mano, ó. Aqui, mano, ó. Aqui é piloto de fuga. Aqui é piloto, piloto, piloto. Aí, ó. Bora comer nosso lanchinho aqui. Então é isso, galera, mano. Vou deixar no vídeo porque se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho que eu tô postando três vídeos por dia. É nóis. Tamo junto. Valeu, falou e fui!